Salve rapaziada, seus bonitos, seus bonitos, como é que vocês estão, mano? Aqui é o Fala de Alex, faço live na twitch.tv Barra de Alex, tô em live nesse momento, gravando esses patch notes pra vocês, trazendo os nerfs e buffs que trouxeram, né, pros itens Porque a gente vai dividir, né, em várias partes, vamos trazer a multícola depois Porque agora, nesse momento, tá rolando patch notes e eu tô com preguiça de assistir Aí eu venho aqui na notícia, eu já aproveito de uma vez, mano Agora eu venho aqui, ó, eles nerfaram o custo da pedra druida, que é o item T1, né, daquele item inicial Aumentaram o custo de 600 pra 650, agora tá mais difícil de conseguir E, né, os aprimorantes ficaram sem modificação, então só mexeram no custo do preço interno, né Tá com cara de bravo, tá com cara de bravo, tá nervoso, tá Fica triste não Fica triste não Meteu o banho nesse hidrato de bala, cara Quero ver, mandar sound alert agora, mano Vai perder ponto Ok Reduziu a desvantagem na proteção de 5 mais 1 por nível para 0 mais 1 Nossa, ficou horrível esse item Cara, porque eles nerfaram esse item nesse nível, tava forte desse... Cara, nerfaram muito esse item, cara Nerfaram o contágio, que faz até sentido, mas esses itens nerfaram demais, mano Tipo de 5 pra 0, é muita coisa Beleza, né, beleza, mataram o item Beleza, beleza Reduziu de 35 pra 25 o dano O que mais? Reduziu o intervalo interno da passiva de 10 segundos pra 8 segundos Agora tá bem mais fácil destacar a capinha Bem mais fácil Ajudado o texto para deixar claro o intervalo interno e o aumento da proteção da melhoria Ah, beleza, beleza Foi só ajustar o texto e agora é de 10 pra 8 segundos, tá mais fácil destacar Porém, eu vi aqui que reduziram a quantidade de defesa que ela dá no final, mano De 55 pra 40, então reduziram muito Faz sentido, mano Esse item tava fazendo você ficar com 325 de defesa física e mágica Só com tebas, tá ligado? Era muito quebrado Não fazia sentido você fazer mais item de defesa É, reduzido o custo de 2700 pra 2600 Defaram Ó, na verdade eles ajustaram, né Porque depois eles reduziram o dano do item, né De 40% pra 30% De 55 pra 50 Nada demais Com um ajuste O item tá mais barato, porém agora dá menos dano É... Zero modificação Eita, o zap zap É... Reduzido o dano bônus contra avo Com baixa vida de 3% pra 2% Ah, tá Então eles nerfaram esse item Pra bater em ADC Então tipo ADC Maguinho Eles deram uma nerfada nesse item Ainda escalando 6% em alvo com muita vida Beleza, não mexeram pra quem tem muita vida Corrido o texto do item pra mostrar que ele diminuiu a redução de intervalo Em 0,5 A cada 0,5 segundos E não a cada 1 segundo como saiu antes Ah, então é 0,5 a cada 0,5 segundos Então é 1 segundo a cada segundo É 1 segundo Por segundo Que é 0,5 a cada meio segundo Então é 1 segundo por segundo Então em 1 segundo e meio você já tem tudo Você já tem o cooldown do item Ah, agora entendi Cadência aumentada de 20 pra 25 Nossa, obrigado, Deus Aumentado o dano contra avo Com muita vida de 5 pra 6 Obrigado, obrigado Boa fim ADC Dale, rapaziada Abufaram 15 A gente já tava fazendo as builds Agora eu vou fazer mais ainda Dá pra fazer de segundo item Coisa boa Reduzir o custo de 2,600 pra 2,500 Ok Cadência aumentada de 15 pra 20% Resíduo da distância Onde o bônus é deixado Pra ficar 50% mais próximo ao jogador Hãm? Perdido um erro no qual não havia descrição da duração de estoque de bônus De 6 segundos De 6 segundos Podia aumentar a visibilidade, tá? Morreu um monte de vez aqui, mano Mas eu não entendi O dropa mais longe do jogador inimigo E dropa mais perto de você Então dropa mais perto de você e mais longe do inimigo Hum, rapaziada É, bufaram um ping de cronos, mano 90 pra 100 de poder Cê é louco Bufaram um ping de cronos O que mais bufaram aqui? Reduzido o custo de 2,600 pra 2,500 Bufaram É Brawlers Agent Healing Pra dizer que o escudo dura 10 segundos Que é aquela paradinha que dropa no chão agora O melhor do poder básico, mágico e físico No campo de bônus De 10 pra 20 Bufaram muito Brawlers Tá bom Reduzido o custo de 650 pra 600 Isso aqui é pra poder comprar Duas wards Ou mais Mais porte do início do jogo Pra suporte Pra quem vai fazer isso daqui E fazer aquela capinha lá de inicial, mano Os custos aprimorados Ah, não mexeu nos outros níveis O custo reduzido Mano, diminuiu ainda mais O custo desse bicho aqui, velho Ó, agora vale a pena, né Fala aí, mano Vale a pena fazer isso aqui agora O custo reduziu pra 2,100 Agora dropa mais perto, né Então esse daqui dropa mais perto Ó, interessante Dá pra fazer em ADC agora, né Em vez de fazer Rage Voltando aqui O custo reduzido de 2,250 pra 2,100 Reduzido o custo de 2,600 pra 2,400 Caramba, é uma barata agora, ó Reduzir 200 de gold é muita coisa E aqui reduziu 100 Mano, eu vou fazer esse aqui sempre Pra suporte Na moralzinha Aumentada a proteção de 60 pra 70 Oi, se tem que bugar Mulan, mano Aumentada a redução de controle coletivo De 10% Pra 20% Nossa, um big buff nesse item aqui Bacos vai vir muito mais forte que antes Muito mais forte E esse item aqui que ninguém tava fazendo Falange ali, ó Capitão Falange Aumentada a proteção física de 55 pra 60 E a vida aumentada de 150 pra 200 É um buff É um buff, mas não é um buff que você fala Nossa, que buff incrível Não sei se vai valer a pena fazer isso daqui Eu ainda não sei, cara Não tenho noção de solo lane Não sei o quanto é válido Você buffar os minions Pra bater no seu inimigo Então não faço ideia O melhor bar favorito deles De jovens empreendedores Cadê, mano? Ô, pior que tem isso aqui mesmo, cara Não foi eu que botei isso aqui, não Ah, é programa de trainee, mano É programa de trainee, daí, pô Nerf em Alkong Reduzido o escalonamento de poder mágico De 50% para 40% Ok Nerfaram Nerfar Alkong A 3 do Alkong Nerfaram a 3 do Ribor Obrigado Mas foi só o dano base E o escalonamento Coisa boa Coisa boa Reduzido o intervalo de 15 segundos Para 3 segundos em todos os níveis Caralho, mano Buffaram discórdia Buffaram discórdia, mano Aumentado o dano base No acerto inicial de 100 125 para 125 150 75 Ok, foi só nos iniciais aqui Foi só nesses dois aqui que aumentaram Os outros três mantiveram igual E no final No último hit Então bate mais dano no início E no late game Ô, que coisa boa Coisa boa nada, né, mano Agora vai ter mais um mago roubado Aumentado o escalonamento de poder mágico No acerto inicial de 40% para 50% Mano, eles estão bufando mais mago Mas Nerfaram o Ribor Que não foi um nerf que você fala Nossa, que nerf, absurdo Pô, Nerfaram o early game dele Um pouquinho Mano, defou quase nada do Ribor, cara Defou nada do Ribor Nerfaram nada do Ribor O que mais? Aumentado o dano base de 90 160 Caralho, bufaram o early game do Gab O que é bom, né, mano Principalmente nos primeiros que ele ouve Aumentou em 10 o dano aqui Que é basicamente um básico a mais Que ele deveria que dá para limpar o O Camp, mano Um básico a mais Diminuindo o intervalo de 15 segundos para 14 segundos E ainda... Não, foi um grande buff na 2 É a skill 2 dele, não é? Eu acho que é a skill 2 Aumentado? Ô, sorvete Bufaram o Tsukuyomi, cara Porque sim Mano, bufaram o Tsukuyomi Mano, o sorvete o Tsukuyomi Que estava carregando partida Agora então Beleza, né Bufaram Bufaram o early game É o late game E aqui aumentaram o dano da ult Em 5% Cada disparo Meu Deus Bufaram o Jingwei Coisa boa Bufaram o dano E reduziram o intervalo Gosto muito A Jingwei na minha mão É coisa boa Adoro jogar Jingwei E agora que ela está buffada Quando você upa a 1 dela, né Diminui o cooldown 10 segundos de cooldown Caralho, rapaziada Jogarismat é tão chato Ali aqui Não, é É incrível E o dano por tique, né Para quem não sabe A 1 dela deixa um tiquezinho Enquanto ela está no mapa Para os minions que ficam embaixo Basicamente isso aqui é para a minion Porque, né Só a minion que fica tomando dano Custo de mana diminuído de 60 Caralho, né Bufaram Custo de mana do Xenobog Nossa, mas é muito Nossa, diminuiu muito o custo de mana É em 10, cara Eu acho bom isso aqui Porque ficava muito sem mana O Xenobog É muito fácil você acabar com a mana inteira Dando, sei lá Você tacava seu combo Dava um 10 para fugir Você estava sem mana já Agora deu uma segurada nisso, né Diminuiu em 20 o consumo E bufaram o cooldown O Xenobog vai vir forte, tá Porque ele já é muito forte Porém tem esse problema de mana E o early game muito fraco Isso aqui vai ajudar muito ali Só que ninguém upa o dash dele, né Está mais fácil fugir No early game, está vendo aqui O early game dele está melhor que antes A late game está igual A fuga E é isso aí que temos de buff nesse, né mano Espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixa o like E até o próximo vídeo, rapaziada